Vem comigo ver esse bolo de chocolate fofinho, o bolo mais fofinho da vida Receita simples, receita fácil para te ajudar na cozinha Vamos lá para a receita rapidinho Em uma vasilha você vai colocar dois ovos Daí vai adicionar um quarto de xícara de óleo Vai adicionar também meia xícara de açúcar E vai misturar bem até ficar homogêneo Já deixa o seu like aí para nós E se você ainda não é inscrito, faça agora sua inscrição aqui no canal Misturou tudo, adicione meia xícara de leite Coloque também uma xícara de farinha de trigo E uma colher de sopa de amido de milho É isso que vai deixar o seu bolo ainda mais fofinho Adicione agora três colheres de sopa de chocolate em pó E misture bem até ficar homogêneo Já deixa aí para mim nos comentários o que você está achando da receita Eu adoro saber, se não estiver gostando deixe alguma sugestão para nós Não tem problema Ficou homogêneo gente, agora é só finalizar com uma colher de sopa de fermento em pó Misture novamente, delicadamente, só para incorporar ali o fermento E então nós vamos levar ao forno Coloque a massa em uma forma pequena, untada e enfarinhada Bolo de chocolate, eu gosto de polvilhar um pouco do chocolate em pó e na forma Para a massa não assar e ficar esbranquiçada, fica esquisito Leve ao forno médio pré-aquecido até assar Aqui em casa esse bolo assou em 25 minutos, mas você tem que ficar de olho Assim que estiver assado, você desenforma o bolo e já pode servir Olha só essa fumacinha saindo O bolo está quentinho, para um café da tarde vai super bem Agora eu vou mostrar o pedaço do bolo para vocês Ele ainda está quentinho, está uma delícia esse bolo gente Pode fazer aí que vai ser sucesso Fica um bolo fofinho, macio e a receita é simples demais, merece o seu like Essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita